Olá, sejam muito bem-vindos ao SompoCast. Esse é o nosso podcast sobre gerenciamento de risco e mercado de seguros. Eu sou a Glória Vanik e, nesse episódio, converso com Adailton Dias, diretor executivo da SompoSeguros, sobre como diminuir os riscos no setor de transporte e de logística. Então, Adailton é um executivo com 35 anos de experiência no mercado de seguros, tendo trabalhado aí na área técnica de seguros corporativos e também pessoais, resseguros, gestão de riscos, sinistros, inovação e planejamento estratégico. E, além disso, ele também trabalhou como corretor de seguros por 15 anos. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo ótimo, Glória. Excelente. Fico muito feliz de estar aqui com você, batendo esse papo. Com, como você falou, 35 anos, né? 35 anos, né? Adailton é muito tempo. É um pouco, né? 35 anos, acaba entregando a idade, né? Imagina, começou muito cedo, né? É, isso é fato. Comecei com 15 anos, tive o privilégio de entrar nesse segmento de seguros. E, como a gente fala, quando esse bichinho aí pica a gente da área de seguros, a gente fica aí e não consegue sair. Não sai mais. Eu gosto muito. É um ramo, um segmento que eu tenho uma paixão e o objetivo sempre é buscar ajudar as pessoas e a SOMP Seguros está muito conectada com isso. É um prazer muito grande estar com você, Glória. Adailton, hoje você é diretor de subscrição e resseguros na SOMP, por termos, assim, que as pessoas que não são desse mercado de seguros não estão muito acostumadas. Então, eu queria que você trouxesse, explicasse para a gente o que é diretor de subscrição e resseguros e como é que é o seu dia a dia lá no trabalho. Bem, meu dia a dia é bem animado, né? Porque esse nome subscrição, né? Nada mais é do que você analisar as necessidades das pessoas, das empresas com relação a risco. Então, quando você chega numa empresa, a gente está falando empresa, por exemplo, transportes, logística, ali, essa empresa tem uma diversidade de risco para entregar o seu produto no destino final. As estradas, o roubo de carga, esse é um exemplo. Mas se a gente olhar uma plataforma de petróleo, como se fosse, por exemplo, um Lego, você tem várias peças que precisam trazer de diversos países para chegar até aqui e ali tem diversos riscos. Risco de transportes, risco de instalação, risco de montagem, ou seja, isso de uma complexidade. Mas se a gente olha, por exemplo, na nossa residência, você tem alguns riscos. Risco de incêndio, risco de pode ter um alagamento, quebra de vidros. Então, o processo que eu falo de subscrição, nada mais, Glória, é a gente analisar diversos situações que as pessoas, o ser humano ou a empresa tenha necessidade e nós provermos tanta proteção, que é preventivo, né? Primeiro, como medidas mitigatórias de gerenciamento de risco. No segundo momento, se tudo isso falhar, você tem o quê? Você tem o seguro para que possa reparar os prejuízos. E nós, como seguradores, quando você falou, ah, é resseguro. Resseguro, isso que eu ia te perguntar. E o resseguro? O que é o resseguro? Resseguro é o seguro da seguradora. Como eu citei, por exemplo, uma plataforma de petróleo, são alguns bilhões de dólares. O mercado local ou a seguradora, por exemplo, não tem capacidade de aceitar aquele risco pelo valor ser muito vultoso. Então, nós fazemos o nosso seguro. Nós vamos no mercado local, tem vários... Então, a seguradora tem um seguro? Tem um seguro. Que perfeito. Para não quebrar uma seguradora. Então, fazemos essa distribuição, a pulverização que falamos no mercado local, com os resseguradores. E quando isso ultrapassa o limite, nós vamos para o mercado internacional, pulverizamos tudo isso e fazemos a colocação desse resseguro, protegendo tanto as pessoas, as empresas, a seguradora, através de toda essa pulverização com relação a seguro e resseguro. Como que é o seu dia a dia ali no trabalho? Meu dia a dia é muito dinâmico. Atendendo clientes, visitando junto com corretores de seguro, interagindo com toda a equipe, visualizando potenciais riscos, coisas que muitas vezes a gente não imagina. Por exemplo, agora a gente tem uma situação no nosso país que as placas fotovoltaicas estão tendo uma procura muito grande. Então, toda vez que aumenta a procura por algum produto, automaticamente passa a ocorrer o roubo de carga, por exemplo. Então, a gente está atento ali, olhando, orientando os nossos clientes. Mas você deve estar observando, você é muito atenta com isso, está tendo muitos casos de incêndio em navios por conta de veículos elétricos. Sim, sim. A gente viu recentemente, inclusive, navios grandes carregando os carros e, de repente, aquele navio pega fogo em alto mar. Exatamente. Esse é um grande desafio, é um risco novo. O Brasil, por exemplo, está importando diversos veículos elétricos. O mundo inteiro está dentro dessa nova cultura de ESG, energia limpa e etc. E nós estamos conectados para saber como mitigar o risco para evitar que um navio como esse pegue fogo através de um daqueles veículos e venha a alforagar. Entendi. Quer dizer, muita coisa. E conforme a tecnologia avança, a gente daqui a pouco vai falar de tecnologia, conforme a tecnologia avança, tem que avançar também esse setor de seguros para acompanhar as mudanças. Totalmente. Nós estamos muito conectados com a inteligência artificial, diversas tecnologias para implementar, seja no transporte de carga, seja na indústria, os protecionais, que tipo de situação a gente pode prover aos nossos clientes. E para isso, Glória, nós temos um time de análise de risco, mas também temos um time bastante capacitado, que é na parte de prevenção de risco e inovação. A companhia está ligada diretamente ao que está acontecendo com as indústrias, com o mundo, para que a gente possa prover soluções, não só de seguro, mas também de prevenção, que é o gerenciamento. Adaito, durante a sua gestão, dentro da Somp Seguros, como diretor executivo, vocês alcançaram a liderança de mercado no segmento de seguro-transporte. A que você atribui essa conquista? Tem alguma característica na sua equipe que tenha feito a diferença? Quais foram as estratégias que vocês criaram? Como é que foi isso? Perfeito. Em julho de 2015, nós chegamos na Somp Seguros, e aí uma situação bastante difícil, né? Você deve ter visto a questão do colapso logístico no nosso país, os portos, tentando entregar principalmente produtos, agrícolas, roubo de carga, uma situação bastante caótica. E o que eu mais ouvia, que eu fui corretor de seguros, era as empresas falavam, puxa, eu tenho um desafio imenso de colocar o meu produto no destino final. Bem, falamos, vamos criar uma empresa de gerenciamento de risco, para ajudar os clientes a entregar os seus produtos no destino final. Então, nós criamos uma solução integrada, além do seguro, também a parte de gerenciamento de risco. Mas, para fazer isso, Glória, nós montamos uma seleção. Então, primeira coisa, partimos em pessoas. Quem eram as pessoas que poderiam juntar-se a nós e fazer essa diferença? Então, foi escolhido a dedo vários profissionais que nós trouxemos para o nosso time. Então, primeiro, pessoas. Segundo, estabelecemos alguns processos. Como nós poderíamos criar processos que pudessem, criando QPIs, como nós falamos, monitorando, etc., a gente poderia convencer o cliente a investir em tecnologia. E aí, por fim, muita tecnologia implementada. Hoje, se você verificar um caminhão, ele tem uma tecnologia embarcada impressionante. Então, esse tripé, se tudo isso falhar, no final você tem o seguro. Com isso, a gente proporcionou redução de custo para os clientes, os clientes passarem a entregar os seus produtos no destino final, ser mais competitivo, vender mais, e a SOMPO ajudou ele nesse processo. Então, foi essa aí, uma fórmula simples, tenuador, tentando ajudar o cliente na sua dor. Simples depois que já foi executada, né? Porque até ter a ideia e montar toda essa estratégia, todo esse planejamento, não é uma coisa tão simples assim. É simples, mas não é fácil. É, parabéns. Mas é gostoso. Quando você chega no cliente e fala, olha, realmente a SOMPO tem feito a diferença, está inserida na minha logística, eu não troco a SOMPO por nada, aí tudo isso valeu a pena. Vale a pena, né? Dentro da sua equipe, tem algum destaque maior, algo que fez a diferença ali também, para que se chegasse nesse resultado? Sim, nós temos uma equipe com muita diversidade. E uma coisa que eu gosto muito, Glória, é dar oportunidades para as pessoas. Então, o nosso segmento de seguro é um segmento bastante machista. Só que na nossa equipe, por exemplo, a minha superintendente, lá nós temos um diretor, que é o Adriano Ionamini, e tem uma superintendente, que é a Tatiana Pinheiro. Uma coisa incrível, né? A Tati, duas semanas atrás, ela estava no Japão. Pelo reconhecimento, no momento da Covid, nós contribuímos para entregar diversas vacinas em todo o território brasileiro. Tem um cliente, uma transportadora, tinha que entregar o produto, você acompanha bem aquele cenário, a população precisando da vacina. A vacina é um produto muito sensível, onde você tem a questão da refrigeração, tem toda a questão da logística, das estradas, etc. E a Tatiana, junto com o nosso time de gerenciamento de risco, elaborou um plano e, consequentemente, conseguiu entregar diversas vacinas. Interessante, nós não cobramos o que nós chamamos de prêmio seguro dos clientes, porque nós entendemos que aquele momento era muito mais importante do que a questão do seguro. Nós tínhamos que contribuir. E uma das pessoas que fez a diferença, que se envolveu, que foi ao cliente e agora foi reconhecida no Japão, é a Tatiana Pinheiro. Que maravilha, grande destaque, então, da equipe. Lembrando que você sempre cita o Japão, porque a SOMPO é uma empresa japonesa, né? Perfeito. A nossa matriz fica no Japão e aí eles fizeram uma campanha, uma premiação, os destaques no mundo que puderam contribuir exatamente com a sociedade. E a Tati, nesse caso que eu te mencionei, foi a grande destaque, nos representou lá o Brasil, no Japão, que é motivo de muita alegria, e muita satisfação para toda a equipe da SOMPO Seguros. E eu, como mulher, também fico muito feliz. Agora, quais são os desafios principais aqui na área de seguros para transporte e logística hoje no Brasil? Porque a gente sabe que o Brasil tem muitos desafios. Quais são os principais, os destaques principais que você poderia colocar para a gente? E eu queria, até se possível, que você fizesse algum paralelo, por exemplo, com outros países. Perfeito. Bem, o ano passado, o ano 2022, nós tivemos algo de 3 bilhões de reais de indenizações por roubo, acidentes, no segmento de transportes. Então, o desafio é gigante. Bem, o principal ponto, mais de 50% disso, são roubos de carga. Os outros 50% são acidentes, e também, quando ocorrem acidentes, tem a questão do saque de mercadorias. Que parece uma coisa cultural, que o caminhão tomba, as pessoas vão lá, e já correndo para roubar, para saquear aquela mercadoria. Como se aquilo realmente fosse propriedade. O grande desafio é, por exemplo, comparando com os Estados Unidos, o Brasil, mais de 60% do transporte é por via rodoviária. Quando a gente olha, por exemplo, a malha ferroviária dos Estados Unidos, comparado à malha ferroviária do Brasil, é incomparável. Sem dúvida. Então, são situações que, é uma questão estrutural do nosso país, questão de investimento, infraestrutura é fundamental, para que a gente possa, num país com essa dimensão, entregar os seus produtos, e evitar isso que você falou, a questão dos acidentes, o saque de mercadoria. Infelizmente, hoje é uma questão cultural, a questão quando ocorre um acidente, ali, rapidamente, o produto é saqueado. O mercado paralelo, ele é muito ativo, tanto na parte eletroeletrônica, com os alimentícios, e etc. Então, o grande desafio nosso, hoje, é como contribuir com as empresas, que têm marcas multinacionais, que possam entregar os seus produtos, no destino final, e que a gente possa contribuir para que evite acidentes, que vidas realmente não sejam ceifadas, muitas vezes você vê aí na estrada um caminhão, uma colisão, uma capotagem, às vezes você está viajando com a sua família, você acabou de citar que viajou há pouco tempo para Recife, né? Isso. Então, você vai ali com todo o seu sonho, programa, uma série de coisas, e às vezes você vê na estrada lá um acidente, uma coisa bastante desagradável. Então, nós, lá da SOMP, temos trabalhado fortemente para evitar que aconteçam esses acidentes, que vidas sejam ceifadas, que o cliente entregue o produto, deixe no final, e o grande desafio hoje é o roubo de carga e acidente. A gente sabe que esse número de roubos reduziu no ano, diminuiu no ano passado, mas ainda, como você mesmo falou, é um prejuízo bilionário que esse tipo de crime traz aqui para o nosso país. Isso sem falar na questão da segurança, da saúde mental do motorista que fica ali vulnerável a essa situação. De que forma que a contratação de seguros no ramo de transportes, de logística, pode deixar os trabalhadores, os empresários um pouco mais tranquilos em relação às suas cargas? A SOMP Seguros, em 2016, ela implementou o que eu mencionei do gerenciamento de risco. Hoje, nós temos aproximadamente 150 colaboradores trabalhando 24 horas, 7 dias da semana. Exatamente para quê? Para que a gente possa dar todo o suporte ao motorista durante uma viagem. Imagina o motorista sair aqui de São Paulo, vai entregar o produto lá em Recife. E aí, você pega a BR-116, uma série de situações, chuvas, buracos na pista. Muitos buracos. Muitos buracos. Situações socioeconômicas bem distintas e etc. Ele precisa parar em postos para dormir, fazer a pernoite. Tudo isso é um momento que ele tem riscos. Então, nós vamos monitorando todo esse transporte, essa viagem. Caso o motorista tenha qualquer dificuldade, qualquer suspeita de roubo, qualquer coisa, ele interage com a nossa central. E naquele momento, nós mandamos uma pronta resposta. É uma escolta, uma empresa especializada, que nós temos uma parceria, para que possa dar todo o suporte ao motorista, para deixar ele tranquilo, para que realmente ele não seja... Um alvo. Um alvo, né? Você acompanha bem, você vê situações onde o motorista é pego, amordaçado, levado para uma mata, ele fica 8, 10 horas preso, até que o produto seja totalmente... Levado. Levado, desaparecido, fica no galpão e etc. Então, para evitar isso, nós temos investido muito em gerenciamento de risco. Cada dia nós estamos buscando novas tecnologias, buscando faculdades, universidades, para que a gente possa ver o que está sendo desenvolvido, mais moderno, olhando também em outros países, para que a gente possa trazer as tecnologias embarcadas e propiciar ao motorista essa tranquilidade durante o transporte. Agora, o mercado de seguros, trabalha de alguma forma entre si e também com as autoridades, para ajudar a minimizar os riscos e os problemas em relação a roubos, furtos de cargas e até acidentes mesmo? Sim. Hoje nós temos a Federação das Seguradoras, temos reuniões mensais para entender exatamente o que está acontecendo no nosso país com relação ao roubo de carga. Nós, por exemplo, trabalhamos com empresas de gerenciamento de riscos, parceiras, trabalhamos com empresas de tecnologias, por exemplo, rastreamentos via satélite, empresas que nós falamos de iscas, ou seja, você coloca o equipamento, imagine que um desodorante, estou falando desodorante porque nós tivemos só em 2017 algo de 50 milhões de roubos de desodorante no Nordeste. Que loucura! 50 milhões, você falou que realmente é bilionário a questão do roubo de carga. Isso em pouco tempo, nós tivemos ali esse volume significativo de roubo de desodorante e nós tínhamos que encontrar uma alternativa. Então, se pega ali, constrói um rastreador como se fosse um próprio desodorante, coloca no meio da embalagem... É um desodorante espião. Espião. É esse aí. E no nome dado é como isca. É uma isca porque ele vai lá, rouba a carga, as quadrilhas conseguem desmobilizar toda a parte de rastreamento, uma série de coisas, e levam essa carga. Só que nós temos um outro dispositivo, que é esse espião ou a isca, e acompanha e sabe exatamente que armazém essa carga está e ali nós mandamos uma pronta resposta. Essa pronta resposta chega até o local, sabe que aquela carga está naquele galpão, só que nós não temos autoridade de polícia para abrir aquele galpão. Então, nós chamamos a polícia federal, polícia rodoviária, a polícia do local, e mostramos que realmente aquela carga é uma carga de roubo, está naquele local, e aí a polícia vai, abre o galpão, estoura o galpão, recupera a carga, muitas vezes prende lá as quadrilhas, os receptadores, e com isso a gente vai criando uma forma de reduzir esse crime paralelo, que são as quadrilhas especializadas. O roubo de carga, ele não é um roubo, você não passa ali na marginal, vê ninguém ali com uma arma para roubar uma carga. É uma indústria, é um crime organizado, que tem lá suas metas, e ele sabe exatamente o que roubar, e é fundamental a questão da informação. Quanto mais você segregar a informação, gerenciar, e por isso que nós temos dentro da companhia, todo esse know-how de gerenciamento de risco, para propiciar as empresas a entrega do produto, vender mais, crescer, e que realmente elas possam também ter preços de seguro menores, porque se não roubam, as seguradoras aumentam o custo, isso repassa para o consumidor, no final do dia, quando a gente vai comprar um produto, o preço é um absurdo. Por quê? Porque ali tem um custo de gerenciamento de risco muito pesado, e de seguro envolvido. Então, a SOMPO trabalha totalmente na contramão, no sentido, nós não queremos aumentar preço de seguro, nós queremos que o cliente entregue e venda mais, vendendo mais automaticamente, nós estamos fazendo mais seguros, e ele fideliza, a SOMPO fideliza o seu cliente na companhia. Então, hoje os clientes, eles falam, eu visito vários desses, eu tenho várias indústrias automobilísticas no portfólio, você imagina a parte de importação, exportação, um volume, você roda aí as estradas, você vê aquelas cegonheiras rodando no Brasil inteiro, e o que mais me deixa muito satisfeito é chegar na indústria, na empresa, o executivo fala, Dailton, a SOMPO me ajudou muito, eu não troco a SOMPO por nada. Depois de muito tempo, é isso que é o meu propósito, é a minha alegria, e o time hoje tem esse DNA, o mindset do nosso time, eles pensam exatamente isso, é ajudar as empresas, a sociedade, para que a gente possa ter uma sociedade melhor, e dentro da filosofia e cultura da companhia, como a companhia japonesa, que é muito focada no ser humano, na questão do meio ambiente. Perfeito, você estava falando mesmo sobre esse transporte rodoviário, a gente sabe que é um setor muito complexo aqui no Brasil, nós temos no Brasil, um país com dimensões continentais, como a gente sabe, e uma malha rodoviária de 76 mil quilômetros de extensão, parte dela não é asfaltada, ou a parte que é asfaltada, muitas vezes, é cheia de crateras e de buracos, em algumas regiões ainda, a situação é mais complicada do que em outras regiões, aqui vivemos no eixo Rio-São Paulo, aqui na região sudeste, a gente sabe que a malha é um pouco mais tranquila, mas em outras regiões do país é realmente tudo muito complicado. Quais são as principais medidas de gerenciamento, de riscos, aplicadas, então, nesses embarques rodoviários? Perfeito. Bem, como um plano de voo, nós fazemos um plano de viagem. Então, toda viagem hoje, o motorista tem um momento da origem, é o destino, nós falamos, olha, você vai parar no ponto X, no horário tal, por quê? Porque isso aí dá toda uma segurança à viagem. Então, apesar de toda a tecnologia embarcada, se você não tiver normas e procedimentos que façam que o motorista siga aquele procedimento, automaticamente vai ter acidentes, por tudo isso que você falou das estradas, etc. Então, o nosso time de gerenciamento de risco seleciona quais são as melhores estradas, quais estradas estão esburacadas, quais são as rodovias que têm curvas perigosas, onde são regiões que têm acidentes. Então, todo esse plano é desenvolvido para evitar exatamente que ocorra um acidente. Então, por exemplo, vamos supor que o motorista teria um trajeto que teoricamente seria uma distância menor, mas dependendo da condição da estrada é melhor fazer uma distância um pouco maior para evitar esse tipo de risco. Isso, e essa condição da estrada era tanto a parte de rodovia como também zonas de risco no que diz respeito a roubo. A segurança. A segurança. Então, nós falamos para o motorista, você não vai seguir naquela rota, porque ela rota, além de ter condições precárias da rodovia, também tem outros aspectos no que diz respeito ao roubo de carga, tem quadrilhas infiltradas naquela região. Então, toda essa orientação e toda inteligência, nós orientamos os nossos clientes. Tiveram clientes, chegaram lá, por exemplo, com prejuízo astronômicos. Tiveram clientes que, de repente, falaram, puxa, eu vou trocar de companhia, que a companhia não me pede isso, e etc. Ficaram quatro meses em outra companhia, depois voltaram e pediram, a Dailton, a SOMP aceita meu seguro novamente? Mas qual o problema? O que está acontecendo? não, está acontecendo que explodiu a minha sinistralidade. Nossa. A seguradora está querendo cobrar muito mais seguro, eu não estou conseguindo dar conta dos contratos que eu tenho, eu tenho que exportar produtos, esses produtos não estão chegando no porto, isso está me causando um problema comercial imenso. Então, nós desenvolvemos todo esse plano de gerenciamento de risco, isso ajuda muito as empresas, a sociedade, consequentemente, essas são as principais medidas, visando o acidente e o roubo de carga. Agora, além dessas mudanças, essas orientações em relação aos caminhos, também pode acontecer nesse processo de contratação de um seguro de transportes, da seguradora recomendar algumas mudanças na frota, em adaptações de caminhões, de outros veículos? Ah, com certeza. Hoje, nós buscamos contribuir com o nosso cliente estudando quais são as melhores tecnologias. Então, hoje tem rastreamento via satélite, rastreamento celular, tem trava, que nós falamos, trava baú, baú blindado, sensor de cabine, sensor de estribo, quer dizer, tem uma infinidade de sirenes, quer dizer, tem uma infinidade de tecnologias, tudo isso é o quê? Custo. Certo. Então, o nosso time de gerenciamento de risco, os especialistas, eles vão lá, fazem uma análise e sugerem à empresa, olha, você está utilizando muito escolta armada, você deve ter visto já em algumas rodovias, tem lá uma escolta armada, com caminhão, etc. Aquilo ali é um custo que a empresa está tendo, terminou a viagem, acabou, não tem nenhum benefício. Então, nós buscamos trocar, por exemplo, escolta armada por tecnologia embarcada, caminhão blindados e etc. Isso traz uma economia gigante, contribui para o custo, reduzir o custo logístico da empresa e a empresa olha e fala, poxa, eu contratei esse seguro com a SOMP, mas teoricamente ficou de graça, porque o que eu economizei no gerenciamento de risco foi impressionante. E o custo... E em vez de pagar a cada viagem, desculpa te interromper, em vez de pagar a cada viagem para que uma escolta armada acompanhe aquele veículo, faz um investimento inicial no próprio veículo e depois não tem esse custo, né? Perfeito. Imagina uma empresa que faz... Eu tenho uma empresa que faz 4 mil embarques dia. Você imagina se nós fôssemos pedir escolta armada para Recife, né? Imagina uma escolta armada de São Paulo seguindo um caminhão até Recife e depois ele tem que voltar. Então tem um custo logístico que acaba, Glória, afetando o seu bolso, o meu bolso, o bolso do consumidor e nós buscamos através da SOMP, isso que você falou, fazer um investimento inicial e dentro de medidas que tragam segurança e proteção para o motorista e consequentemente a entrega da carga com custo muito menor. Esse é o nosso desafio constante no sentido de contribuir com as empresas. Perfeito. Como é que as empresas costumam ser atendidas, né? Pelas seguradoras para produtos que passam por mais de um modal. A gente sabe que aqui no Brasil inclusive isso pode acontecer, nós temos no norte do país ali o transporte fluvial muito importante e a cobertura também se estende para importação e exportação de produtos? Sim, hoje nós oferecemos seguros para importação, exportação, embarques dentro do território brasileiro que tem a necessidade de embarques aquaviários, fluviais, como você mencionou, né? Então, todos os modais hoje embarque, por exemplo, produto sai na origem lá no exterior, uma importação. Inicialmente, ele tem um transporte rodoviário, né? da origem até o porto. Depois, o embarque marítimo. O embarque marítimo chega aqui no aeroporto, tem o embarque rodoviário. Pode ter um embarque aquaviário e toda essa logística e todos os modais estão amparados no cobertura do seguro que nós chamamos de seguro de casa a casa. Do ponto de partida até o ponto de chegada, independentemente do modal. Do modal. Tudo isso está amparado, coberto, seja o embarque aquaviário, aéreo, rodoviário. É uma cobertura ao risks, né? Cobre todos os riscos e todos os modais. Isso é a garantia total para o cliente e aí vai, em cada um desses modais, você também tem a questão do gerenciamento de risco, porque muitas vezes você tem, por exemplo, num container, né? Quadrilhos especializados que tiram a porta do container, colocam tijolos naquele mesmo peso, o lacre não foi rompido. De loucura. E aí, por exemplo, quando se abre o container no exterior, na verdade, você não tem o produto. Você tem lá tijolos, mas aí você fala, poxa, mas o peso é o mesmo, passou pela balança, o lacre não foi rompido e como chegou tijolos? Claro que a empresa exportadora não exportou tijolos. Sem dúvida. São quadrilhos especializados que tiram a porta do container, colocam os tijolos naquele mesmo peso do produto e a mercadoria segue todo o trânsito, chegando este no final, lá e aí, infelizmente, a surpresa é negativa e aí tem um transtorno imenso. Então, todo esse trabalho de gerenciamento de risco assompa, tanto na parte de importação, de exportação e território nacional, nós fazemos seguro e também a consultoria em gerenciamento de risco. Nosso país, Glória, quando a gente acaba olhando a parte de seguros, o seguro internacional, basicamente, 90% é seguro de importação. Nós temos muita importação. E quando nós exportamos, exportamos muito uma condição pelo income terms, que é um termo utilizado no mercado internacional, na condição de FOB, free on board. Então, acabamos exportando e a mercadoria, nossa cobertura de seguro, termina no momento que você coloca o produto dentro do navio. Entendi. Entendeu? Nós temos que mudar essa cultura, nós temos que vender muito mais seguros, que chamam de custo insurance threat, ou seja, entregando o produto no destino final com seguro, isso traz divisas no nosso país, gera mais emprego e nós temos que mudar essa forma que nós não temos como atender hoje. O Brasil e os especialistas, os profissionais, hoje é um mundo global. hoje a SOMPO está em várias partes do mundo e temos total condição de atender a uma carga que chega no destino final com algum tipo de dano, alguma avaria. Então, o que eu coloco bastante, o desafio para o nosso país é, e os técnicos, o mercado seguro, as empresas, nós precisamos vender mais produtos com seguro até o destino final, que nós falamos de CIF, custo insurance threat. Hoje, a gente é muito tímido nesse negócio e preferimos vender ou deixar que essa divisa vai para o exterior, porque quem faz o seguro, a partir do momento que o produto está dentro do navio até o destino final, é importador. Entendi. Então, esse é um desafio que eu coloco para que a gente possa, como empresários, seguradoras, mudar essa forma de contratação de venda dos nossos produtos. Isso gera mais confiança também para o comprador, e, consequentemente, mais vendas do Brasil para o exterior. Para o exterior. Inclusive, se esse produto chega no destino final, por exemplo, como eu citei, tijolos no container, a empresa que recebe, como você que compra um produto e chega na sua casa, você abre lá, você fala, eu não comprei isso, você não vai pagar. Vai se tornar seu cartão de crédito, alguma coisa. E a empresa, lá fora também, quando recebe esses tijolos, ele acaba e fala, não, desculpa, Glória, eu não comprei esse produto, eu comprei carne, comprei algum outro produto, e você acaba tendo um problema comercial. Sem dúvida. Então, para evitar isso, vamos vender com seguro, se acontecer alguma coisa, nós indenizamos aqui a empresa exportadora brasileira e ela manda um outro produto rapidamente e não tem esses impactos comerciais que podem ocasionar num transporte, especialmente no mercado internacional. Eu disse que a gente ia falar de tecnologia, porque é isso, mais recentemente a gente já viu algumas empresas entregando produtos por drones, tem produtos no mercado de seguros também para esse tipo de inovação, porque é isso, o mercado de seguros, como você já mencionou, ele vai acompanhando essas inovações tecnológicas, já tem, então, esses produtos no mercado e que outras inovações você destacaria para a gente no segmento de transportes e de logística em relação ao mercado de seguros? Bem, a questão dos drones hoje é impressionante, né? semana passada, o Alfredo, que é o nosso CEO, e eu estávamos lá em Bebedouro, nós fomos numa feira, interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto, exatamente, na Copercitrams, uma grande empresa, e ali nós vimos alguns drones, principalmente utilizados na lavoura, na agricultura e etc. Quando a gente olha isso para o mercado de transportes, também é algo que está sendo bastante utilizado. eu dei um exemplo com relação a escolta, né? Semana passada, uma empresa de tecnologia que trabalha com drones, esteve visitando um cliente nosso, junto com o corretor e com a nossa área de gerenciamento de risco, porque tem uma rota que é utilizada, uma rota bastante de alto risco, e ali tem produtos de eletroeletrônicos, etc., que são transportados de alguns clientes nossos. E cada viagem dessa, obviamente, tem a escolta armada e tem um custo. Certo. Então, ali que nós, através dessa empresa de tecnologia, nós pensamos o quê? Vamos utilizar um drone de monitoramento. Então, foi feito um teste, então, ao invés de utilizar a escolta, nós vamos utilizar nessa rota o drone. Se acontecer alguma coisa, alguma abordagem, nós temos total controle para acionar a tal pronta resposta que eu citei e acionar a polícia, etc., para evitar o roubo de carga. Então, o drone está sendo utilizado tanto... Então, o drone vai acompanhando o veículo. Acompanhando o veículo. nessa rota específica, né? Então, esse é o objetivo porque se ocorrer alguma abordagem, automaticamente, nós conseguimos ali tomar algumas ações para que possa evitar. Esse é um aspecto com relação ao monitoramento e utilização do drone para evitar o custo logístico e o roubo de carga. outra coisa que nós estamos estudando também é quando ocorrer um acidente rapidamente você mandar um drone. A gente falou agora há pouco com relação ao saque do produto. Então, o objetivo é ter alguns pontos estratégicos do nosso país. Nesse momento que ocorre o acidente, vai um drone, automaticamente, coloca aquele facho de luz, manda mensagem, aciona a polícia, fotografa e também filma quem são as pessoas que estão saqueando o produto. tudo isso para inibir, mudar essa cultura e utilizando o drone e tecnologia para que a gente possa efetivamente ter um resultado útil melhor do que hoje ocorre dentro das práticas naturais que é esperar a polícia chegar ou utilizar a escolta armada e também testando em algumas situações o transporte por via por drone. Isso. Então, também é algo que está sendo estudado. Ainda não tem algo bastante evoluído nesse sentido, mas a gente está antenado especialmente por conta do e-commerce. Hoje, com relação à pandemia, aumentou muito a entrega, compra na internet, pequenos volumes e isso, a utilização do drone, principalmente em algumas regiões, é possível. Nós estamos bem antenados com relação a isso. Perfeito. Para o seguro logística, entram os centros de distribuição, que a gente sabe, aqueles armazéns logísticos com milhares de mercadorias, enfim, milhões de produtos nos estoques das empresas, dessas compras do e-commerce, compras online, quais são as particularidades desse segmento de seguro de logística, para a logística? Que erros as empresas costumam ainda cometer com relação aos cuidados nesses armazéns logísticos? Bem, aqui nós estamos falando bastante com relação ao seguro de transportes e questão logística, armazéns, mas a SOMPA tem uma amplitude de produtos, tanto da parte, por exemplo, de plantações, então soja, milha, nós estamos ali fazendo o seguro, o equipamento, o trator, o equipamento que a colhedora de cana, por exemplo, também fazemos, é um portfólio extremamente importante para nós, temos também a parte de que nós chamamos de propriedade ou empresarial, que aí entra o centro de distribuição. Então, eu me lembro que em 2018, um grande centro de distribuição no Rio de Janeiro, que você falou que tem milhões de produtos. Milhões, eu falei milhares primeiro, milhares não, são milhões mesmo. Milhões. E esse centro de distribuição, ele, por conta dos protecionais, teve um incêndio e aí perdeu 350 milhões de reais, uma perda total. Então, quais são os cuidados? Os cuidados principais no centro de distribuição são ter protecionais. Protecionais que nós falamos é o Springer, o detector de fumaça, uma porta corta-fogo, são medidas protecionais porque muitas vezes o roubo, às vezes ali as quadrilhas estão de olho e algum produto, especialmente quando se diz a respeito produtos de valor agregado elevado, medicamentos, celulares, eletroeletrônicos, então as quadrilhas sabem e ali entram, levam dois caminhões, 10 milhões de reais de prejuízo. então a questão do protecional é fundamental, os cuidados, as empresas hoje de logística estão com uma dificuldade muito grande de fazer seguro, por quê? Porque não tem os protecionais necessários, quando acontece um incêndio, é um incêndio de grande proporção, 50, 30, 200, 300 milhões de reais, como eu citei, o seguro e o resseguro, então a gente se protege, mas os resseguradores já estão deixando da capacidade com relação a esse tipo de atividade. Que são os seguradores das seguradoras. Seguradores das seguradoras, eu posso te prover capacidade para você atender, mas por exemplo, se a distribuição ele tem um valor em risco de produtos, de milhões de produtos de 500 milhões de reais. Adailton, para a gente fazer o seguro desse centro de distribuição, ele precisa ter alguns protecionais. Então, isso é fundamental, essa cultura. Não é porque, muitas vezes a gente pensa assim, infelizmente ainda tem essa cultura, ah, eu tenho seguro, então vou deixar meu carro ali, se roubaram e tem seguro, não vou colocar no estacionamento, vou deixar a chave ali, não vou tomar todos os cuidados e se roubarem a seguradora me paga. O empresário ele tem que pensar de tal forma como se ele não tivesse seguro. O negócio dele é a coisa mais importante para ele, ele tem que atender os seus clientes, ele precisa armazenar os seus produtos, precisa criar os protecionais necessários, então se não tivesse seguro, eu não investiria no Springer, no detector de fumaça, numa porta, numa brigada de incêndio, eu tenho que investir em tudo isso. Tá bom, se tudo isso por algum motivo falhar, aí entra a seguradora. então hoje tem um pouco a cultura assim, puxa, eu vou fazer um mínimo de investimento no meu centro de distribuição, porque isso é custo, e se der sinistro, eu vou lá e recebo da seguradora. Só que esse não é o melhor modelo, porque isso traz consequências sérias. Hoje no mercado altamente competitivo, se você não entregar o seu produto no destino final, na gôndola do supermercado, o seu concorrente vai entregar, e se você perder mercado, dificilmente você vai conseguir conquistar. Então essa briga pelo posicionamento de mercado, etc., é mais importante do que, muitas vezes, o investimento que essa empresa vai fazer ali em custos de protecionais. Então é muito importante que essas empresas investam para evitar que realmente tenham grandes sinistros, grandes proporções, porque aí, você é jornalista, você sabe, imagine lá um centro de distribuição pegando fogo, a marca sendo exposta, diversos produtos esparramados, outros produtos alguém leva, utiliza mercado paralelo naquele momento de crise, de incêndio, etc. É um prejuízo que não é só financeiro, mas é um prejuízo também que vai para o nome da empresa, que vai para toda a colocação dessa marca e dessa empresa no mercado. Esse valor é muito superior do que a questão de investimento em protecionais ou questão de seguro. É a marca da empresa que tem um, isso aí tem que ter uma consciência maior, especialmente das empresas que trabalham no centro logístico. Então, hoje está tendo essa grande dificuldade de se fazer seguro de grandes armazéns por conta dessa falta de cultura de investimento e gerenciamento de risco. Pegando o modelo do transporte, que é um modelo de sucesso, como você falou, nós atingimos em 2017 a liderança, ajudamos os clientes, nós estamos trabalhando também no segmento de empresarial, de property, para prover soluções para essas empresas para que elas possam ter assessoria e consultoria com relação às melhores ferramentas de protecionais. Porque muitas vezes também a gente critica que eles não investem, etc., mas faltam muitas vezes esse trabalho que foi feito no transporte de consultoria no segmento de empresarial de property. Eu tenho trabalhado com a federação das seguradoras, nós criamos uma subcomissão de gerenciamento de risco para o segmento de propriedade para ajudar esses empresários selecionando quais são as melhores tecnologias, quais são as empresas que podem fazer esse trabalho, como nós podemos contribuir e ajudar esse centro de distribuição para que realmente a gente tenha um sucesso como teve no segmento de transporte. A gente tem criado na companhia algumas segmentações e um dos segmentos foco que nós temos é o segmento de transportes pegando o centro de distribuição, pegando toda a parte de transportes, ou seja, tudo o que envolve a responsabilidade civil quando você precisa movimentar dentro de um galpão os produtos, o que nós chamamos de EDNO, a responsabilidade civil dos diretores. Então, toda essa segmentação nós estamos pensando e trabalhando em produtos para atender esse segmento. O mercado brasileiro tem uma característica também interessante. A gente sabe que isso acontece também no mercado internacional, mas o volume de vendas aqui é muito grande. E a gente tem esses galpões gigantes, logísticos de marketplace e a cada semana tem uma variedade, uma quantidade diferente de produtos dentro desses galpões. E aí a gente tem a sazonalidade, que é essa característica que eu falei, que é a Black Friday, que é o dia das banhas, que é o Natal, que são aqueles períodos em que há um aumento muito grande de vendas e desses produtos armazenados nesses galpões. como é que costumam funcionar as apólices de seguros nesses casos? Como é que se define o valor que vai ser segurado com essa variação que existe ali dentro dos galpões? Bem, isso nós já, uma experiência, porque é uma coisa que acontece sancional, essa sazonalidade, a gente já tem esse know-how e trabalhamos isso fortemente com os corretores de seguros, que são os grandes parceiros nossos e com os clientes. Então nós ali sabemos o período que vai ter essa sazonalidade, fazemos um limite de cobertura que vai amparar, então já buscamos o limite máximo que nós formos um valor em risco, então deixamos o cliente bastante confortável nesse sentido. Importantíssimo esse ponto que você mencionou, porque muitas vezes algumas empresas ou algumas consultorias que não é feita da melhor forma possível, até pensando em uma concorrência em reduzir custo de seguro, faz o valor do seguro inferior ao valor real do bem. Entendi. Então, por exemplo, nós estamos aqui nesse estúdio e esse aqui tem um valor em risco. Se acontecer alguma coisa, por exemplo, um incêndio, você vai ter que reconstruir. Imagina que esse imóvel aqui custe um milhão de reais. E aí a seguradora ela precifica com base nesse um milhão olhando o quê? O valor do imóvel e tudo o que tem dentro, que é o conteúdo, que é mais ou menos o que você falou, a sazonalidade, Black Friday, Dia das Mães, etc e tal. Bem, aqui tem todo esse aparato de coisas e a gente analisa que isso aqui custa um milhão de reais. Alguns corretores vão lá e alguma consultoria não da melhor forma possível avalia que não, isso aqui vale, dá para fazer por 500 mil. Obviamente que o seguro vai ficar 50% menor. Só que na hora do incêndio é o grande problema. Então, o cliente está contando que ele vai receber um milhão de reais. tem aqui a televisão, tem os equipamentos, todos esses equipamentos de som, eletrônicos, etc. Não, quando se faz análise, olha, se segurou 50% do valor em risco. E ali tem um negócio chamado cláusula de rateio. Você vai receber a proporção, você não vai receber os 500 mil, porque o seu valor em risco era um milhão. Então, você vai receber aí 250 mil. Que loucura! E 250 mil, você não coloca um prédio desse de um milhão de pé. Não coloca nem os equipamentos dentro do estúdio. E isso pode levar uma empresa a quebrar. Então, uma boa consultoria, um bom corretor, um corretor especializado, conhecendo toda essa sazonalidade que tem, as armazenagens, o valor em risco, o valor do imóvel, o conteúdo, quais produtos que tem ali, quais os protecionais, é de fundamental importância para um bom seguro. Aconteceu o sinistro? Aconteceu. Isso faz parte. Então, ele vai receber o valor de indenização de forma real, que ele possa reconstruir suas atividades e etc. Além de tudo, tem a questão que nós chamamos do lucro cessante. Aquela empresa, como você mencionou, a assinatura de distribuição, recebeu aquele produto, pode ser uma grande empresa, e ela está contando que vai vender o produto e vai ter um lucro. Certo. Só que aquela empresa, por ter tido um grande incêndio nesse armazém, ficou lá 3, 4, 6 meses sem poder produzir ou armazenar aquele local. Consequentemente, ele estava esperando o lucro daquele produto. Então, as seguradoras, nós, somos seguros, podemos prover também essa cobertura de lucros cessantes. Ou seja, o período que aquele produto não foi vendido, fazemos uma análise do cálculo de indenização, e durante todo aquele período, os próximos 6 meses, por exemplo, ele vai recebendo aquele lucro esperado que ele teria por aqueles produtos. Para ele poder se reerguer ali diante daquela situação. Se reerguer daquela situação e que não traga nenhum tipo de impacto para ele. Então, nós pensamos na questão do armazém, centro logístico, os protecionais, o valor em risco, bem calculado, e consequentemente o transporte para entregar no destino final. Perfeito. Ada Hilton Dias, muito bom conversar com você. Agora, você foi corretor de seguro durante 15 anos, então sabe muito bem como é que é o trabalho como corretor de seguros, e por isso que eu quero te perguntar o seguinte, que dicas que você dá para um gestor, para uma gestora de riscos numa empresa escolherem um corretor ou escolherem uma corretora de seguros especialistas em transportes e logística? Como identificar um bom profissional nessa área? Bem, tem os corretores que são especialistas nesse ramo, então sempre buscar o corretor especialista. Ele vai conhecer na parte logística, como eu falei um pouco de importação, de exportação, conhecer os encontrérios, que tipo de seguro melhor vai se adequar à necessidade do seu cliente. Além disso, conhecer também a parte logística, importante um corretor que tem esse conhecimento. Outro aspecto é a questão de gerenciamento de riscos e corretor que trabalhe com seguradores de primeira linha. A SOMPO é líder nesse mercado, nesse desafio, trabalhando com corretores especialistas no segmento. Muitas vezes tem um corretor que tem até o desejo de trabalhar no segmento de transportes e aí a gente busca treiná-lo, ele fica na companhia tendo um treinamento ou busca uma parceria estratégica com outro corretor que já tem esse know-how, esse conhecimento. Então, meu conselho, se é que eu poderia falar assim, o cliente procure um corretor especialista, um corretor que conheça o segmento de transporte, que conheça do gerenciamento de risco, que conheça o mercado de seguros, que tenha um volume, porque às vezes por mais que busque olhar todos os ângulos, alguma coisa não foi bem amparada, mas dentro do espírito que nós falamos do processo de análise de risco, se estiver bem dimensionado, a seguradora vai entender que o conceito que ele queria cobrir é aquilo e ele tendo um negócio com a companhia, conhecendo o corretor fica muito mais fácil a seguradora, realmente o princípio foi esse, vamos indenizar, mesmo que não esteja tão claro aqui, que nem tudo você consegue traduzir ali na pólise. A gente tem esse bom senso, buscar seguradoras que não fiquem colocando letras miúdas, porque isso é um risco, que seja transparente e que tenha um diálogo aberto e essa seguradora que visite junto com o corretor, que busque trabalhar sempre cliente, corretor, gerenciadora e seguradora. Os desafios são grandes, não é só um pilar desse que vai conseguir resolver. Por mais boa vontade, Glória, que nós temos para ajudar, se o cliente não estiver pré-disposto a fazer a parte dele, investir, abertura, reuniões mensais para entender exatamente o que ocorreu e ali dar o remédio certo para que a gente possa evitar novas ocorrências, se não tiver essa parceria a gente não consegue entrar na empresa porque quem determina as regras da empresa é o próprio empresário. Falando, eu estou aqui, nós não queremos ter esse trabalho, não queremos investir horas, porque requer necessidade de investimento de tempo, sabendo por quanto aos desafios que nós temos no nosso país. Agora, a SOMP tem tido um sucesso imenso, nosso índice de retenção hoje de clientes é mais de 90%, por quê? Porque a gente não está preocupado só em oferecer o seguro, nós queremos que não ocorra o prejuízo, esse é o nosso propósito de ajudar as empresas, fazer parcerias com as empresas de gerenciamento de risco e os corretores de seguros são o nosso principal canal. Então, aquele corretor que ainda não trabalha com a SOMP seguros, eu convido aquele corretor especialista que nos visite, conheça a nossa central de monitoramento, agora nós estamos ampliando, vai ter um andar inteiro, só de gerenciamento de risco, aproximadamente 300 pessoas monitorando carga 24 horas por dia. Só esse andar já dá um programa novo. Esse dá. E esse é interessante, viu, Glória? Se você chegar e olhar ali o veículo saindo de um ponto A até chegar no destino final, os locais de parada, aquele mapa, é uma coisa assim, não é um PowerPoint, o pessoal às vezes está acostumado com PowerPoint e quando chegar fala, vamos ver o mundo real, vamos para o mundo real, o mundo real Brasil é esse aqui, aí quando eu abro aquele monte de telas, vários veículos sendo monitorados no mesmo tempo, medidas sendo tomadas, falando com o motorista, aí fala, puxa, esse aqui é o mundo real, essa é a realidade do nosso país e a SOMP está comprometida exatamente com isso para ajudar com o seu cliente, porque fazer PowerPoint é fácil, você põe uns PowerPoint, põe um caminhãozinho, bonitinho, tudo funciona, mas ali não é o mundo real, ali são pessoas que estão rodando todos os dias nessas estradas do Brasil, e a coisa mais importante para nós é o ser humano, é o motorista, pode ter todo tipo de tecnologia embarcada, mas se a gente não investir no motorista, no cuidar do ser humano, saber que ele tem uma família que ficou, ele está ali para ganhar o pão de cada dia, e é um ser humano como o nosso, então a SOMP está muito voltada nesse sentido, esse é um propósito meio pessoal, e se nós ajudarmos um motorista, consequentemente ele vai chegar no destino final, vai entregar o seu produto com segurança, o produto da empresa com segurança, vai voltar, vai encontrar sua família e vai fazer uma próxima viagem, se a gente não cuidar do motorista, ele não vai chegar no destino final, a família dele é que vai ficar muito triste, se perder ali, desamparada, e não é a questão de indenização, porque a carga você vai lá e repõe, paga a indenização, mas nós temos que trabalhar na causa raiz, na essência, que é no ser humano, na cultura, na educação, e aí esse país que tem de tudo vai explodir no sentido de economia, prosperar, etc. Nesse propósito, às vezes você olha assim, poxa, mas uma seguradora está preocupada em vender o seguro, nós estamos muito mais além do que o seguro, o seguro para nós já ficou há muitos anos atrás, hoje nós estamos voltando ao ser humano, na proteção, para que realmente a coisa funcione, que o ecossistema funcione, e assim que nós trabalhamos dia a dia, olhando o ser humano mais do que qualquer coisa, na nossa empresa, o Alfredo, todos os diretores executivos, a questão do ISG, a gente está muito comprometido com isso, e eu gosto de trabalhar muito na SOM, porque ela está bem alinhada com meus propósitos, que é exatamente o meio ambiente, o ser humano, e a questão do transporte, ou seja, do incêndio, ou da plataforma, ou do trator, da colhedora, da plantação, isso é tudo uma questão de consequência, o restante, tudo passa pelo ser humano, a gente pode ter a tecnologia que for, mas se você não tiver ali um ser humano ensinando a inteligência artificial, a máquina, então o ser humano, por mais tecnologia que se tenha, nunca vai substituir o ser humano. É insubstituível. É insubstituível. Então está aí, transportes e logística são realmente etapas muito, muito importantes na maioria dos negócios, a gente já viu aqui, já acompanhou, envolvem não só as pessoas que trabalham ali nos armazéns e também nas estradas, outros motoristas, outros passageiros, movimenta muito a economia, e por isso é essencial reduzir os riscos em todo esse trabalho. Adailton, mais uma vez, obrigada pela conversa, foi um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado, Glória, o prazer é meu e espero ter novas oportunidades. Com certeza teremos. E obrigada a você que ouviu a gente até agora, lembrando então que no próximo episódio do Sompocast nós vamos falar sobre tecnologia no mercado de seguros para reduzir os riscos corporativos. Te encontro lá. Até.